O que é a primitivação por partes? Bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Neste vídeo vamos aprender um novo método para fazer a primitivação por partes. Na realidade não é um método novo, é apenas uma extensão do método que vocês já conhecem. Acontece que a primitivação por partes é um processo que pode ser iterativo e os pessoas de cálculo normalmente não ensinam a fazer mais do que duas iterações. Quando é que isso acontece? Acontece quando vocês estão a fazer uma primitivação por partes e dentro dela têm que fazer uma nova primitivação por partes. Isso são duas iterações. No entanto, existe uma forma de fazer a primitivação por partes com N iterações. Uma forma mais prática do que estarem a escrever tudo linha por linha. Esse método tem vários nomes. Pode-se chamar o método DI, pode-se chamar o método tabular, porque usa uma tabela e pode-se também chamar o método Hindu. O conteúdo deste vídeo não é da minha autoria. Ele foi publicado originalmente na página YouTube do Cold World of Mathematics. Eu vou apresentar os exemplos com alguns valores diferentes, como sempre, para não ser rigorosamente igual ao original. E vou também tentar tornar o vídeo mais rápido, porque eu penso que eles, no vídeo original, perdem muito tempo a explicar processos algébricos que vocês já têm a obrigação de saber decorar e saltear. Vamos começar, então, com o primeiro exemplo. Suponham que querem calcular este integral que está aqui. Este integral, normalmente, é calculado usando primitivação por partes. O que vocês têm de criar é uma tabela em que, do lado esquerdo da tabela, só vão calcular derivadas, ou seja, a coluna D, e do lado direito da tabela só vão calcular integrais. Depois, a partir da primeira linha, na coluna D, vocês vão colocar sinais negativos e positivos alternados, mais, menos, mais, menos, e tudo o que estiver aí dentro, depois de ser preenchida a tabela, vai ser afetado por esse sinal, ok? A coluna vai ter o número de linhas que for necessário para terminar o processo. Seguidamente, vocês vão à função integranda, e da mesma forma que fazem na primeira integração por partes comum, vocês vão escolher o U e o V. Uma delas vai apenas ser sujeita a derivações, e a outra vai ser apenas sujeita a integrações. O critério com que escolhem a função que vai ser integrada e a função que vai ser derivada é importante. Se escolherem de forma errada, vão entrar num ciclo e não saem daquele ciclo, e a integração começa a ficar cada vez mais complicada, em vez de ficar mais simples. Neste primeiro exemplo, nós vamos escolher o x ao quadrado para a função que vai ser derivada, e o cento x sobre 3 para a função que vai ser integrada. Na primeira linha, escrevemos as funções tal e qual como aparecem no integral. Depois, começamos aqui a derivar à esquerda. A derivada de x ao quadrado é 2x. À direita, escrevemos o integral da outra função. E continuamos por aí fora, até que chegamos à quarta linha. E na quarta linha, a derivada anula-se. E quando isso acontece, para-se a tabela. O processo para aqui. E passamos para o passo seguinte. No passo seguinte, nós vamos escrever a solução como fazendo o produto entre a primeira entrada da coluna D com a segunda entrada da coluna I. Mais ou menos, conforme o sinal que aparecer aqui a afetar a linha da coluna D. Mais ou menos, a entrada da coluna D que está na segunda linha, multiplicar pela entrada que está na coluna I da terceira linha. No fundo, é seguir estas setas azuis. Está aqui tudo escrito, para vocês perceberem. E quando chegamos à terceira linha D, multiplicamos pela quarta linha I e o processo para. E este é o nosso integral. Eu calculei o integral da Wolfram para vocês confirmarem que de facto é exatamente o mesmo resultado. Contudo, pode haver situações em que é preciso aplicar algumas regras neste processo para saber quando parar de construir a tabela. Então, vamos dizer que agora é este integral que nós queremos calcular. Vamos ter que usar aqui uma regra auxiliar. A regra auxiliar número 1, vamos parar de construir a tabela quando se atingirem termos parecidos ao do integral. Nós já vamos perceber o que é isto. Antes de mais, temos que escolher qual é a função que vamos pôr na coluna da renovação e qual é a função que vamos pôr na coluna da integração. Vamos escolher a exponencial para derivar e a trigonométrica para integrar. A primeira linha escrevemos tal e igual como está no integral. Na segunda linha derivamos a exponencial e integramos a trigonométrica. Na terceira linha fazemos exatamente a mesma coisa. Só que, agora olhem com atenção para aqui, para a terceira linha da tabela, ou seja, a última, e olhem para o que está no integral. Os termos que estão nesta linha são muito parecidos com os que estão no integral. A única diferença é que estão afetados por constantes. Há aqui um fator 9 atrás do e levantado a 3x e há aqui um fator menos atrás do centro x. Tirando estes fatores, os termos são euais. Então, quando isso acontece, nós paramos a tabela e vamos escrever o resultado do integral. Fazemos tal e igual como fizemos ainda há pouco, só que, aqui, é preciso fazer um passo adicional. Depois de fazermos aqui o cruzamento da primeira linha com a segunda e da segunda linha com a terceira, temos que pegar nas duas funções que estão na última linha, multiplicá-las e calcular o integral do produto. Ou seja, neste caso, o que está na última linha é 9 vezes já levantado a 3x. Reparem, está aqui dentro do sinal de integral a multiplicar pelo centro de x. Reparem que este centro de x é negativo, portanto, este integral vai aparecer com o sinal menos atrás. Ora, aqui à direita já temos o integral escrito de uma forma um pouco mais simplificada. E o que é que a gente repara? A gente repara que, nesta igualdade, o integral que está aqui à esquerda é exatamente igual ao integral que aparece aqui no lado direito da igualdade. Só que este integral aqui está afetado pela constante menos 9. Significa que nós podemos passar este integral para o lado esquerdo e somar com o integral original. E quando fazemos isso, chegamos aqui a esta igualdade 10 vezes o integral que nós queremos calcular é igual a isto aqui. É só passar o 10 para o lado direito e temos a solução do nosso problema. Mais uma vez, podem confirmar através da Wolfram que este é o resultado daquilo integral. Vamos passar ao nosso último exemplo porque ainda falta uma segunda regra auxiliar. Vamos supor que queremos integrar esta função x³ logaritmo integral de x. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, está bem? Só que a regra diz que se numa das colunas uma das funções começa a diminuir o que é que se entende aqui por começar a diminuir? Quer dizer que começa a aumentar o expoente do x em denominador. Já vamos perceber. Quando isso acontece o processo para imediatamente. Ora bem, vamos lá escolher qual é que é u e qual é que vai ser a v. Vamos derivar o logaritmo e vamos primitivar a potência. Na primeira linha vamos escrever as funções como estão no integral e depois derivamos o logaritmo aqui do lado esquerdo e integramos a potência aqui do lado direito. Quando vamos fazer o terceiro passo, quando vamos passar para a terceira linha, reparamos que a derivada de 1 sobre x é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Vocês estão a ver que o expoente do x aumenta uma unidade em denominador. Quando isso acontece a gente para e essa linha já não conta para a tabela. Está bom? Esta terceira linha nós vamos eliminá-la da tabela e vamos escrever o resultado. Vai ser a primeira linha da derivação cruzada com a segunda linha da integração e depois, tal como fizemos no exemplo anterior, vamos integrar o produto das funções que aparecem na última linha. Sendo assim, isto vai ser o grito natural de x vezes 1 quarto de x à quarta está aqui menos o integral do quê? De menos 1 sobre x eu digo menos, este menos já é aquele menos que está ali a vermelho está bom? Este menos que está aqui atrás do integral. Portanto, menos o integral de 1 sobre x vezes 1 quarto de x à quarta isto pode simplificar e quando nós fazemos aqui a simplificação e depois a integração surge-nos aqui o resultado que na UFM aparece escrito de uma forma um pouquinho diferente é só fazer as distributivas e obtemos exatamente a mesma expressão. No vídeo original eles dão um quarto exemplo nesse quarto exemplo eles mostram uma terceira regra mas na minha opinião essa terceira regra é redundante com a primeira. Portanto, se vocês aplicarem a primeira regra ao quarto exemplo que surge no vídeo original vão obter exatamente o mesmo resultado. Está bom? Sempre assim resta-me dizer-vos boas primitivações fiquem atentos a mais vídeos sobre matemática e até à próxima.